Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns Maria José, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas e é uma galerinha. Palmas pra família! Palmas pros amigos! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Mãe, o que é que a gente vai dizer? Eu queria vocês bem juntinho da Maria José, vamos tirar a casquinha dela, pessoal. Maria José, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, é nome de fofoqueiro, eu vou falar. Cadê a Leidiane? Uma salva de palmas pra Leidiane! A Leidiane foi o meu contato telefônico em nome de toda a sua família. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a Leidiane me chamou pra te dar esse presente, em nome da galera, foi não ficar falando o nome das pessoas que estão te dando esse presente. Por quê? Porque esse presente é da Leidiane, dos irmãos da Leidiane, da sua família, dos seus amigos, de toda essa galera que está aqui. E só esse gesto já mostra a força da palavra família na sua vida. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo, galera. Minha amiga, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim e pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico. Você viu, né? Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, minha amiga Maria José, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem só realmente uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. Estou muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor entre você e toda a sua família. Galera, pra gente começar essa homenagem, uma salva de palmas pra Maria José, galera! Minha amiga, fica tranquila que se o coração não montar, tem um trem que dá choque, aqui eu resolvo rapidinho. Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem, uma mensagem de toda a sua família. Receba com muito carinho, porque é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amo muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa galera. Agora minha amiga, olha só como essa galera gosta de você. Quer ver todo mundo com as mãos para cima assim, ó. E quem souber, solta a voz. Balançando os braços assim, galera, para ficar bonito. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Uma salva de palmas para a nossa melhor gerada. Eu queria vocês bem juntinho da Maria José Junta bem Todo mundo de frente pra mim Pra mim no final vocês de costas Isso, junta bem Quanto mais pertinho vai ficar mais legal A dedicação pra te dar esse presente, minha amiga Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Que eu tenho Que eu tenho um recadinho da sua família pra você Minha amiga, eu não ia falar Ah, mas eu falei pra você que o meu nome é Nelson É o nome de fofoqueiro Você viu que eu tô gravando o vídeo, né? Amanhã você vai estar famosinha Vai estar no Facebook Mãe Queremos te dar um presente Que ficasse pra sempre Em seu coração E na memória de todos Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Uma mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Uma mulher que se transforma Em uma leoa Pra defender a família Os amigos E as pessoas que ama A nossa referência de mulher A nossa Maria José Essa foi a forma que todos nós encontramos Pra te dizer O aniversário é seu O presente O presente é nosso Ter você fazendo parte Da história De nossas vidas Amamos você incondicionalmente E queremos do fundo do coração Se ver sempre Muito Muito feliz Feliz aniversário Amamos você Pode bater palma na hora Mar picking up Amamos você Amamos você Maruca Estou contigo Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti Pode bater palma que a nossa amenageada merece, merece mesmo Minha amiga Maria, eu queria que você estresse bem no meio assim Da lei de Ana e dessa mocinha de azuis Isso Todo mundo bem gentil, criançada Levanta aí pra mim poder filmar vocês também Bem gentil Isso Minha amiga lei de Ana, você foi o meu contato telefônico em nome da galera Eu sei que não estava combinado Mas eu queria que você desejasse um feliz aniversário Para esse presente que Deus te deu Vou te dar uma moral, quer ver? Uma salva de palmas galera Bom Primeiro eu quero agradecer a todos O saco de moral desse dia Não foi especial, é mais que especial E assim, dizer que essa mulher É, esse pedacinho aqui, que é a pessoa mais importante da minha vida Não só pra mim E essa homenagem eu fiz só não no meu nome Eu fiz no nome de todos os meus irmãos Em especial Um que infelizmente não está aqui com a gente Mas que na próxima festa ele vai estar E essa festa vai ser muito melhor E quero dizer que pra essa mulher Que a minha mãe É a pessoa mais importante da minha vida E que essa é uma das milhares de festas que eu quero fazer pra ela Então mãe, hoje Tudo isso aqui que eu fiz É um pouquinho assim De demonstração do quanto que eu te amo Te amo, mãe O meu sonho de chegar está longe Eu queria que você esquece mais gentil da Maria José Jota mais aí, galera E... Legal Eu queria que vocês fossem só um pouquinho pra trás Eu consigo filmar as crianças Crianças, eu preciso ficar lá também Viu, calado? Aí tá legal, aí tá legal, aí tá legal Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisa Ou se a nossa homenageada vai fazer um discurso Eu vou até aí Qual o seu nome? Vamos se valer sim, galera! Olá, boa noite a todos Fico feliz por ter todo mundo aqui Todos os meus irmãos Todos os amigos Nesta festa maravilhosa Eu só tenho uma coisa a dizer Agradecer a Deus Por ter uma mãe que eu tenho Maravilhosa Que cuidou de todo mundo De todos os netos Ela tá sempre de olho E querendo ajudar todo mundo É uma pessoa muito especial Na vida de todos aqui E o que eu tenho de dizer A melhor coisa que eu tenho a fazer É pedir É agradecer a Deus Por ter ela com essa idade de Tratada Mas É uma maravilhosa A gente fica emocionado De falar o nome dela É maravilhosa Boa noite para todos Uma coisa que eu tenho a declarar Que é a mãe maravilhosa Que eu tenho na vida Dela que eu tenho colocado no mundo E tem todos os meus irmãos Até hoje Todo mundo estando vivo É agradecer para todas as pessoas Que estão aqui hoje Nessa festa maravilhosa Essa idade que minha mãe tem E todas as pessoas que não tem Na sua mãe Nós somos muito felizes Agradecer a pessoa Eu sou muito Agradecer tudo na vida que nós fez Isso é uma coisa que nós estamos fazendo Para a festa Para todo mundo É agradecer a mãe que nós temos Nós agradecemos quem tem sua mãe também Do mesmo jeito que nós temos Nós somos felizes de todo mundo Eu agradeço a mãe de todo mundo Muito obrigado Por que todos estão aqui hoje Em primeiro lugar Boa noite para todos Agradeço por todos Que vocês virem Para participar dessa festa Para minha mãe Eu agradeço a todos Boa noite para todos E eu quero falar que Eu sou a filha mais feliz do mundo Falta ela como minha mãe E peço muito a Deus Que dê muitos anos de vida a ela E muitos anos de vida a todos Que estão aqui presente Para que todo ano Estão aqui juntinho dela E fazendo essa festa maravilhosa Mãe, eu te uso muito do meu coração E muito obrigado a todos Pode bater palma, galera Mãe, a única coisa que eu tenho na vida É a senhora Hoje eu agradeço muito a Deus Por ter a senhora como mãe A senhora é a rainha dessa família É a luz dessa festa hoje Primeiramente Deus Agradeço muito a Deus Por ter uma mãe como a senhora Eu sou muito feliz Por ser sua filha Por ser criada nessa família Agradeço a todos Que vieram participar Dessa família Dessa festa dela Dessa aniversário Que se repita por muitos e muitos anos E eu te desejo Feliz aniversário E obrigado a todos Boa noite a todos Vamos cada um pedir a Deus Para que Deus agradeça Para que Deus venha Pôr em cada coração da gente Um amor Um amor Em cada coração Do tamanho dessa mãe Porque é um amor verdadeiro Nós amamos ela como nada Nesse mundo Então a gente tem uma mãe Que é uma mãe sincera É uma mãe verdadeira É uma mãe que luta por cada um de nós Nunca parou de lutar Sempre lutando Sempre ajudando a cada um de nós E sempre dando a sua palavra Quando a gente está muito triste Então a gente Temos de agradecer a Deus Temos de pedir a Deus Para que venha anos e anos Se repita anos e anos A essa festa maravilhosa Em homenagem a ela Que é o dia do aniversário dela E cada um de nós Temos de pedir a Deus Agradecer a Deus Pela mãe que nós temos Que é uma mãe de verdade Então hoje é o seu aniversário Feliz aniversário E que o Senhor opta Por muitos e muitos e muitos anos Mamãe Parabéns pelo dia tão especial Minha mãe Você é a coisa mais boa Que Deus assustou Na nossa terra Para nós cuidar Foi a senhora Mamãe Que Deus preparou Para ser nossa mãe Foi a senhora Que viu nosso primeiro choro Mamãe Foi a senhora Que ajudou a gente Com todo carinho Com toda especialidade Jesus Dedicou todo o seu tempo Toda a sua vida A esses filhos Mais grandes Que estão tudo aí Adultos hoje Mas por sua luta Por sua guerra Por eles Por sua vida Está aí Lindo e maravilhoso Hoje ele melangeando Com muito carinho Esse mesmo De tudo especial Para a senhora Que ele me ama De verdade A senhora É a mãe A mãe De todo mundo E quem não tiver mãe Receba a minha Como a sua Porque ela abraça Ela recebe Ela é a mãe Gente Ela é a mãe Ela não se nega De ser a mãe Aquele que hoje É no momento De tempo De deprimido Dizendo Que eu não tenho Minha mãe Ela está aqui Ela se abraça Ela se recebe Porque ela não se nega De ser a mãe Pois te amo Esse dia especial Amém Jesus te abençoe A todos Minhas irmãs Estou diante Estou diante Estou diante Parabenizada Por esse dia especial Te amo Que Deus te abençoe Muito Hoje e sempre Pode bater palma Boa noite Para todos Que estão aqui Comigo Eu agradeço Muito a Jesus Por esse aniversário Que a minha filha Feia Elas prepararam E eu agradeço Muito pelos meus filhos Pelo meu neto Meus bineto Meu genro Minha nora Estão tudo aqui Minha irmã Leda A família dela Também está aqui Agradeço muito Para a minha filha Leidiane Todas as minhas filhas Eu agradeço muito Que Deus está aí comigo Eu não sei nem agradecer a Deus Estou completando hoje Uma data avançada Mas agradeço muito a Deus E peço a Deus Mais na noite Vida e saúde E boa felicidade Para eu contigo Porque aqui Com meus filhos Com meus irmãos Da igreja Que eu sou evangélica E tem meus irmãos Aqui também na igreja E tem meus irmãos Aqui também Minha irmã Leda Meus filhos Meus filhos Tudo está aqui comigo Meus irmãos Que Deus abençoe Eles todos Tenham muita vitória E ano de vida Para muitos filhos Todos os filhos Aqui é o nome Senhor É Isso aí Pode bater palma aí Galera Maria Me falaram Que você está fazendo 18 É isso? Maralidade Hoje 75 Não é fraca não Pessoal Eu queria vocês Mais juntinho da Maria Alguém vai querer Quer falar mais alguma coisinha? Todo mundo? Eu Então fica aí juntinho dela Eu quero falar para todos Que estão aqui a presente Eu estou sem palavras Porque tudo que eu vou falar aqui É todo Para falar com essa mulher Que eu amo demais Essa mulher é a minha vida Ela é tudo na minha vida Na nossa vida Pode bater palma que a Maria merece Maria você é muito fofinha Parece aquelas capinhas de livro de bolo Não é muito fofa? Eu achei o máximo Quando uma das suas filhas Disse que Deixou Compartilhou você Com Com algumas pessoas Que talvez não Não tenham Essa O privilégio De ter a mamãe do lado Mas com certeza Tem as mamães Dentro do coração Você minha amiga Tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter O carinho O respeito E o amor Da sua família E isso não tem preço Pode bater palma Que a Maria merece Merece mesmo Não é? Pessoal Eu não sei Se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Mas se alguém já ouviu E a felicidade, e a felicidade, e a felicidade. E pra Maria Nada, isso é o como é que é? É Pique! E nesse momento, galerinha, vamos cumprimentar a Maria! E os amigos vão receber, e o felicidade, e o amor no coração. Que a sua vida seja sempre dança e emoção. Bate, bate, toca, que é hora de cantar. Agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, esse dia é muito feliz. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, esse dia é muito feliz. É Pique! 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 É hora! 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 Vamos festejar, os amigos receber Infelicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate o pau, até a hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, meu Deus, parabéns Hoje eu te sabia que ia nascer Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de fim Parabéns, parabéns Hoje eu te sabia que ia nascer Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente está de fim Parabéns, parabéns Hoje eu te sabia que ia nascer Parabéns, parabéns E pra encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família da Maria! Valeu, galera! Tchau, pessoal!